Fala aí galera do Cifra Club, eu sou o André Nieri E agora eu vou ensinar as linhas de violão e guitarra da minha música Brazilian Fusion Que foi a vencedora do Guitar Idol de 2014 Eu sou o André Nieri 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 Ela pode ser executada em duas guitarras ou um violão e uma guitarra Ou seja, um instrumento faz os acordes e o outro enfatiza mais as melodias Eu sou o André Nieri 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 Eu sou o André Nieri